ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em Parintins, bombeiros encontram corpo de fisioterapeuta assassinado ao sair de uma festa. Um dos suspeitos está preso. Em Silves, corpos de duas vítimas de naufrágio também são encontrados. A polícia investiga as causas do acidente. Em Novo Aripuanã, os corpos de dois tripulantes do helicóptero que caiu em uma área de mata chegam a Manaus. Outros dois homens estão desaparecidos. Em Tabatinga, a inspeção aponta que Porão da Balsa, onde duas pessoas morreram e dezenas passaram mal, tinha apenas 8% de oxigênio no ambiente. E ainda, a SUFRAMA reúne com diversos órgãos para acompanhar e punir com rigor empresas que descartam resíduos no meio ambiente. O Jornal em Tempo desta segunda-feira. Está no ar. Olá, boa noite. O corpo de um fisioterapeuta que estava desaparecido desde a madrugada de domingo foi encontrado hoje no Rio Amazonas, em frente à cidade de Parintins. Ele desapareceu depois de sair com um amigo de uma festa. O corpo do fisioterapeuta Hugo Dias, de 30 anos, foi retirado da água com a ajuda de uma equipe dos bombeiros do município. Hugo estava desaparecido desde a madrugada de domingo, quando bebia com amigos em um evento. Imagem do circuito de segurança de uma casa noturna mostra o momento em que a vítima sai do local, acompanhado de outro homem. Os dois caminham em direção à escadaria da Orla de Parintins. Momentos depois, o suspeito volta sozinho e, desde então, o fisioterapeuta não tinha sido mais visto. O homem que aparece nas imagens é Alessandro Barros de Souza, de 23 anos. Ele está preso na carceragem da terceira delegacia de polícia. No decorrer das investigações, nós vamos tentar esclarecer, apontando se tem culpado, se foi acidente ou não. Tem uma pessoa já detida com a gente lá na delegacia. Tivemos uma breve conversa, mas ainda não foi uma conversa bem profunda, para realmente estar falando coisa com coisa. Ele aparece nas imagens se deslocando do estabelecimento comercial até aqui, onde foi encontrado o corpo. Ele também aparece nas imagens voltando sozinho e nós vamos interrogá-lo para saber realmente o que aconteceu aqui, já que ele não esclareceu quase nada para a gente até agora. A polícia ainda investiga a participação de um outro homem no crime. Segundo os investigadores, ele estaria esperando por Alessandro e pela vítima na Orla da cidade. O corpo da vítima apresentava um ferimento na região do abdome. A delegada de Parintins, Alessandra Trigueiro, aguarda o laudo do ML que vai determinar as causas da morte. Ela disse que a investigação está apenas começando. Hugo Dias era homossexual e realizava atendimentos em várias clínicas de Parintins. Já em Silves, os corpos de duas pessoas que estavam desaparecidas, vítimas de um naufrágio, foram encontrados. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Quem traz os detalhes para a gente é Gabriela Moreno. É isso mesmo. Os corpos foram encontrados no início da noite, desde domingo. As vítimas foram identificadas como Manuel Carvalho de Almeida, o piloto da lancha e o funcionário público Manuel Viana Fernandes. Os outros ocupantes se salvaram nadando até a margem. Ao todo, nove pessoas estavam na embarcação que saiu da comunidade São Lázaro de Taperebatuba por volta das 8h30 da noite deste sábado em direção ao município de Silves. O Corpo de Mobeiros informou que um inquérito deve ser instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabi. Os corpos de dois tripulantes do helicóptero que caiu em uma área de mata em Novo Aripuanã foram trazidos aqui para Manaus. Outros dois homens que também estavam na aeronave seguem desaparecidos. Os corpos do piloto Jerry Matara e do passageiro Daniel Oliveira, ex-presidiário suspeito de roubo a banco, chegaram ao Instituto Médico Legal na tarde deste domingo. Os dois foram encontrados submersos no rio próximo aos destroços do helicóptero. Os dois passageiros que ainda estão desaparecidos foram identificados como Santana Vale, de 40 anos, e Frontino Júnior, de 28. Uma equipe de moradores de Novo Aripuanã, do Corpo de Bombeiros e do Salva Aero Amazônico, seguem nas buscas. O helicóptero modelo PT-YTJ decolou de Novo Aripuanã na última segunda-feira com destino a uma fazenda no rio Acari e foi encontrado na última sexta em Uigarapé, no meio da floresta. Os passageiros estariam indo fazer um trabalho de manutenção na rede de internet e TV a cabo quando o acidente aconteceu. O corpo do piloto, Jerry Matara, deve ser levado para o Rio de Janeiro. O CENIPA, da Força Aérea Brasileira, investiga as causas da queda da aeronave. Em Tabatinga, também no interior do Amazonas, o porão da balsa, onde duas pessoas morreram e dezenas passaram mal, tinha apenas 8% de oxigênio no ambiente. A informação foi constatada em uma inspeção. Vamos ao vivo falar com o Valdir Adriano, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Valdir. Pois é, Mariana, esse dado assustador foi divulgado hoje pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas em parceria com a Polícia Civil do Estado do Amazonas. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Civil, que já abriu um inquérito policial nesse fim de semana para apurar as causas desse acidente, foi constatado, depois de uma vistoria dentro do porão dessa embarcação, de que apenas 8% de oxigênio tinha dentro. Foi preciso todo um aparato do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para poder fazer essa inspeção dentro da embarcação, que constatou essa deficiência. Eles ainda continuam investigando o caso, inclusive já ouviram algumas testemunhas, e também o proprietário da embarcação que se encontra em Manaus deve ser ouvido a respeito desse manuseio, desse produto químico que até agora não foi identificado. Vale ressaltar que a Marinha do Brasil também emitiu uma nota e também informou que deve continuar também as investigações a respeito desse acidente que matou duas pessoas na última sexta-feira, um estivador de 43 anos e também o comandante da embarcação piloto que tinha apenas 38 anos. Uma pessoa segue internada em estado grave no Hospital Militar do Exército lá de Tabatinga. E a UPA, a unidade de pronto-atendimento de lá de Tabatinga, também informou que pelo menos 26 pessoas foram atendidas lá no município e todas elas já receberam alta entre sexta e sábado nesse fim de semana. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano, ao vivo você vai ver a seguir, Suframa reúne com diversos órgãos para punir empresas que descartam resíduos no meio ambiente. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri